Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Em seguida, vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros. Vire à direita em Rua Firmino Augusto dos Santos. Vire à direita em Rua Firmino Augusto dos Santos. Vire à direita em Rua Firmino Augusto dos Santos. Em 200 metros. Vire à direita. Em seguida, vire à direita. Vire à direita. Em seguida, vire à direita em SP 055 Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Vire à direita em SP 055 Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Vire à direita em SP 055 Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Vire à direita em SP 055 Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Vire à direita em SP 055 Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Vire à direita em SP 055 Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 14 horas e 20 minutos Estão saindo aqui de Itairi Em direção da BR-116 é de Pequimor Em seguida a Cananeia Vitoral Paulista 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 Tchau, tchau. 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 Aqui na região de Itariri, Serra do Mar, região coberta com matas atlânticas, plantações de banana, KM 377. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E 18 12 horas 12 minutos 16 o Pesach 16 o Pesach 16 o점 18 o Pesach 18》19 PJ A M398 A M398 A M398 A M398 A M398 A M398 A M498 A M498 Coneciva! . 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 Saída 30.2 e na casa. 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 Tchau, tchau. Tchau.